A CIDADE NO BRASIL Abre o olho para nós vermos esse olho lindo Se é igual da família mesmo Não nega Vai abrir os olhos para a tia ver Vai mano, vai Ai que boca mais santa Agora ela pegou você Pegou? Claro Fala com o fogo Que lindo hein E tu quer falar? Então conta uma historinha Já está chorando? Tchau 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 Tchau